Então, para fechar essa exposição, vamos resgatar dois exemplos de códigos, ambos de reme, um com n igual a 7 e k igual a 4 e outro 15 e 11, e comparar o desempenho deles em um sistema 8PSK e QPSK, ou seja, 4 símbolos aqui PSK e aqui 8 símbolos PSK. E aí a gente vê que comparando o não uso de código com os dois códigos, eu tenho um ganho, certo? Se eu pegar, por exemplo, uma dada probabilidade de erro, eu tenho um ganho aqui, expresso pelo ganho do código, e também, nesse caso, o código 15 e 11, que é essa curva em vermelho, ele acaba obtendo um desempenho melhor do que o outro código, certo? E o que se paga é que a gente tem um custo computacional maior nesse segundo código, a gente tem também uma latência maior, porque o tamanho do bloco é maior, mas aí a gente obtém um desempenho superior, e a taxa aqui de informação é maior do que a taxa do anterior. Então, essas curvas não estão descrevendo coisas como, por exemplo, a largura de banda que se requer, requer, e isso é comum em comunicações digitais, de ter vários parâmetros a se considerar. Mas olhando especificamente para o trabalho do código em si, a gente aqui está observando a vantagem de usar um código nessas situações, e também a comparação entre os dois, e o que se vê, eu esqueci de mencionar, na abcissa, a gente usa bastante essa curva, o EB sobre M0, pode ser interpretada como uma razão sinal ruído normalizada, e aqui na ordenada é a probabilidade de erro de bit. Então, a gente quer operar com uma determinada probabilidade, por exemplo, 10 a menos 5, aí teria essas opções de código e de modulação. Então, é isso, com essa discussão a gente encerra, e aí passa a sugerir que se faça exercícios para fixar os conceitos.